Delegacia de homicídios, conjunto morada nova e aqui a sombra exatamente do medo, ou seja, de uma mãe que tem medo de mostrar o rosto, o filho dela foi assassinado. E a velha história eu já sei, a droga pelo meio. E agora o detalhe, estou ameaçando ela e o restante da família. Quem está ameaçando a você? É o mesmo que matou ele. O mesmo que tinha ouvido do seu filho? Foi. Como é que esse pessoal passa dizendo para você? Não, passa na frente lá de casa, para a moto, fica olhando para dentro de casa e minha menina onde estava sentada na porta, ele passou lá e ficou lá na frente. Só não fez falar nada, mas fica parado lá na frente. E eu tenho medo porque tem criança dentro de casa, tem três crianças pequenas, eu tenho medo dele chegar lá e fazer qualquer coisa também. A senhora vive assustada? É, vivo assustada já. O filho da senhora foi morto em que lugar? Lá na Lagoa do Norte. Era envolvido com droga? Não, ele usava droga, mas ele não vendia nem nada não, só fazia usar. E por que a senhora acha que ele foi morto? Ele devia alguma quantia? Não, ele não devia. Foi porque ele deu carona para outro e quando chegou lá o outro, acho que foi discutir com essa pessoa e ele estava perto, aí ele matou ele e ainda matou meu filho, que meu filho não tinha nada a ver. Como era o nome do filho da senhora? Era conhecido como Miranda. E atenção polícia, atenção delegacia de homicídios, está aí uma pista para vocês evitarem mais uma ou duas mortes na capital do estado do Piauí. O medo desta mãe na lente? E estou na tela da TV Antena. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.